A Prefeitura de Maricá inaugurou nesta sexta-feira a nova sede do Banco Mumbuca, no centro, equipada para diversas transações financeiras e com espaços multimídia. Satisfação da gente poder estar construindo algo que dialogue concretamente com a transformação da cidade, isso fale para fora, o dinheiro ser retido na localidade e isso fazer o tecido produtivo e as periferias se empoderarem. A gente quer continuar construindo solidariedade, exemplos, para que outros municípios possam ter, pela experiência de Maricá, essa dinâmica da moeda social. É um banco que está vindo com mais projetos, com mais reforço, com uma cara nova para cada vez mais servir para a população maricaense. É o Banco Comunitário de Maricá, é o Banco do Povo de Maricá. É um passo à frente de um novo sonho. O nosso sonho é que seja uma economia sustentável, que seja uma economia popular, que seja uma economia soberana. Nós temos hoje 10.600 comércios credenciados na nossa plataforma. Nós temos mais pessoas aceitando a moeda mumbuca do que aceitando as bandeiras de cartão de crédito e débito na cidade. E isso é um marco muito significativo. Meu pai viveu 69 anos e aqui em Maricá foi onde ele mais criou laço, se identificou com a política, com as ações sociais daqui. Então não teria homenagem melhor para ele do que ter o nome dele no auditório do Banco Mumbuca. Música